Gente, começando o Planeta 4 Nós temos 3 derrogação Opa, o desce do O Abertura Abertura Opa Ativou os anéis Oh, brother! Oh, brother! Oh, brother! Usmo a vida. Usmo a vida, brother! Usmo a vida, brother! E tem mais? Usmo a vida. Usmo a vida. Dez segundos. Última vida. Alcançado nos seis, cinco, quatro, três, dois, um... Puts! Gris! Lesbido, irmão! Os 49 de seguintes, não é? Vamos lá, foi tudo aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I was contracted to re-engineer my enlarging machine to create huge, heavily armed mechs. So that's where those mechs came from. Precisely. Had I known Drek was behind this, I never would have done it. Is there anything we can do? Well, if you'll volunteer to be enlarged, you may be able to stop those mechs long enough for me to sabotage this machine. And then you will change me back? I've never tried that, but in theory, yes. I've never tried that. I've never tried that. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, pronto! Agora, você está indo para a máquina e vamos ver o que vai acontecer. É bom ter você de volta, eu acho. Eu recalibrei os controles para permitir apenas o seu pattern específico específico. Não sei como agradecer a você. Talvez isso vai ajudar. No! 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 De Gadgetron, a fabricante de armas e outros produtos, vem o Hologuys. Com o Hologuys, você pode mentir os robôs para pensar que você é um deles. Contra suas mentes contra outros robôs. Work on robôs robôs. Assembleia de armas, virem as festas robôs. Os Hologuys, disponíveis apenas no headquarters de Gadgetron, por um tempo limitado. Não ser usado por ilígais. Você não vai realmente se tornar um robô. Se eu puder pegar isso, eu vou conseguir passar por esses guardas robôs robôs. Robôs não são tão facilmente falados. O que é isso? O que é isso? Uh-huh. Não. Não. Olha só o palco verdadeiro. A CIDADE NO BRASIL Saímos do planeta Saímos do planeta Saímos do planeta Saímos do planeta